E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, né? E é o seguinte gente, esse vídeo aqui é pra fazer uma explicação pra vocês, né? O porquê que eu tô sumido bastante nesse dia aqui do canal, né? O motivo. Gente, é o seguinte, né? Como vocês sabem, eu tava trabalhando lá em Diogo, né? É esse tempo aí. Agora no momento eu não tô mais, né? Porque eu viajei, pessoal, aqui pra Espírito Santo no momento que eu tô. Né? Tô aqui trabalhando, pessoal, já tem uma semana, né? Eu viajei no domingo, cheguei aqui na segunda de manhã, né? E comecei a trabalhar a partir da terça, né? Até ontem. Aí hoje é domingo, né? Aí hoje a gente não foi trabalhar. A gente tá aqui descansando, né? Pra retomar da segunda até o sábado de novo, né? Aí aqui gente, eu vim pra colher de café, ó. Tem muito café aqui. A gente não tá colhendo aqui. Tá em outra parte, né? Aqui atrás, ó. Isso aqui tudo é laranja. Tá, gente? Aí por causa da correria e organizando tudo, né? Já tava um tempo aí que eu tava me programando pra vir, né? Pro Espírito Santo. Aí eu vim, né? Porque aqui, pessoal, tô trabalhando, né? Se Deus quiser, pra arrumar um futuro aí melhor. Beleza? Lá com o Diogo eu falei tudo certinho, né? Tá um menino lá no meu lugar, por enquanto, enquanto eu tô aqui. Tá bom, gente? Quando eu voltar, né? Se ter tudo certo, eu fico lá trabalhando com o Diogo. Se não, né? Tem um tempinho aí. Só sabe o futuro que vem, né, gente? Então, o motivo do que eu não tá gravando, né? Porque, gente, tô sem tempo agora. Eu não queria parar com o canal assim, né? Mas, no momento, não vai tá dando pra eu tá postando o vídeo, gente. Vou ter que dar uma parada no canal, né? Porque eu tô trabalhando aqui durante a semana. E é o seguinte, é produção, gente. E eu não quero tá perdendo, tipo, tempo, né? É fazendo o vídeo. Porque que ele não atrapalha. Que, tipo, quanto mais você faz durante o dia, melhor pra você é. Né? Você ganha mais, no caso. É produção, né, gente? Então, o tempo que você perde, né? É um tempo que você era pra tá dando retorno pra você. Tô correndo um pouquinho vermelho aqui, gente. Que bateu uma galinha de café. Essa semana mesmo, né? Que eu tava trabalhando sem óculos de proteção. E... Tava bem mais vermelho, pessoal. Mas já tá melhorando já, né? E agora já tô com óculos já, viu, gente? Tô correndo o olho, né? Pra ficar normal novo. Beleza? Então, é isso aí, né? Olha esse videozinho pra tá explicando pra vocês. O motivo de tá sumindo no canal. Beleza? É porque eu viajei mesmo, gente. Tô aqui em outro lugar. Vou tá mostrando pra vocês, né? Vim aqui a trabalho, tá bom? Aqui, pessoal. Eu tô morando aqui. Pode ver ali. Aqui é uma casa. Tô morando aqui junto com... É... Treze pessoas, né? Tem o encarregado, que é o turmeiro. Que reuniu a galera. Que trouxe pra aqui. Beleza? Aí... Durante a semana, né? Com essas treze pessoas. Eu tô trabalhando aqui, ó. Isso aqui tudo é café, gente. Beleza? Isso aqui, esse caféinho tá verde. No lugar que a gente tá, o café tá mais maduro. Tá bom? Ali, ó. Aqui, pessoal. Isso aí é tudo plantação de laranja aí de frente. É... Alcalipto, ó. Tem muito. Tá vendo? Aí, galera. É como eu expliquei, né? É por causa da correria e tudo. Vou organizar a bolsa, as coisas. Pra poder vir. Né? Eu vim no domingo. E eu cheguei aqui na segunda de manhã, né? E a partir da terça, começamos a trabalhar. Beleza? E assim, vamos pegar a semana amanhã. Na partir da segunda. Tá bom, gente? Então, peço desculpa pra vocês. Tá sumido do canal. Né? Mas, como eu falei. Vou ter que passar um tempo afastado, né? Por causa de trabalho mesmo agora, né? É... A roja mesmo. Beleza, gente? Espero que vocês entendam de verdade, né? Mas, se Deus quiser, eu pretendo se voltar com o canal, né? Quando Deus quiser voltar pra casa. Que aqui eu só vou passar só uma temporada, sabe, gente? A intenção é ficar quatro meses, né? Durante a safra aqui de café. Tá beleza, gente? Tá bom? A intenção é essa, né? Mas, vamos ver aí. Tá bom, galera? Então, é isso. Né? Pra vocês estarem entendendo aqui o motivo de estar sumindo o canal, né? Fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês. Tá deixando esse vídeo por aqui, né? De coração, mais uma vez. Peço desculpa a vocês. Tá o tempo sumido, né? É... Eu espero que vocês entendam mesmo, né? E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. É... Um forte abraço aí de coração, né? Quem me acompanhou até aqui, tá me acompanhando. Né? Mas, não se desescreve no meu canal, não, gente, né? Fique sempre ligado. É que a qualquer momento aí pode estar saindo vídeo no canal. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.